Opa! Hoje, tô aqui na minha área de trabalho com esse wallpaper magnífico de lindo, com os irmãos camados Porque a gente vai jogar um jogo de Demon Slayer novo hoje, mano Que é teste ainda, ele tá no teste, então você não vai poder jogar ele ainda Mas quando ele sair você vai, e eu vou te provar que nesse vídeo, esse jogo é o melhor jogo de Demon Slayer que eu já vi Aqui ó, esse que é o jogo, mano, Project Slayers, a gente vai jogar ele hoje aqui Mano, ele é lindo, ele é perfeito, ele é melhor que Demon Fall, e ele é um Demon Fall com um Grand Piece, mano É um Demon Slayer de Grand Piece, tá ligado? É, podemos ver isso, é um Grand Piece de Demon Slayer, é isso que vocês querem entender Mas se você quiser, mano, também, entra no meu grupo, porque a gente tá com bastante coisa nova no grupo Tem nossa lojinha do grupo, que só tem coisa legal Tem até aqui ó, camiseta Zenitsu Rosa, camiseta Zenitsu Rosa, que é a camiseta cruz da nossa loja Que é muito bonita, por sinal, vamos chegar a 500 membros aí na nossa lojinha E que ajuda muito o canal você estar nela, então segue aí a nossa lojinha do Roblox Ó, tô no joguinho já, mano, e que jogo bonito, velho Isso eu tenho que afirmar pra vocês que esse jogo é muito lindo Isso é um bagulho que, pelo amor de Deus, que da hora Ó, mas seguinte, o jogo é bem difícil no início Ele é um jogo que eu posso dizer que é o mais difícil, né, de Demon Slayer E o início é um pouquinho mais chato, é porque o início não é uma missão de tipo Porrada, porrada, porrada É missão de catar arroz, sim, então a gente vai ter catar arroz pra conseguir comprar o seu melhoritinho, mano Então vambora aqui, ó, eu vou falar com a mulherzinha Ok, agora vamos catar arrozinho aqui, ó, vou pegar aqui, ó E vamos catar arroz, mano, vamos catar arroz Porque o início do jogo é basicamente ficar catando arroz Até conseguir completar essa quest aqui, mano Ó, completei a missão, a gente ganhou dinheiro E deixa eu ver quanto que é o preço da katana Pra gente ter uma noção de quantas missões a gente tem que fazer pra conseguir ela, mano Aqui, e vem cá, maninho Quanto que é o preço da katana? Deixa eu ver Deixa eu falar com ele Hey, I'm Jeff Ok, tá, aqui É, quanto que é? 500 yen 500 yen, né, eu tenho 120, então tá bom Tá suave, então Vai ser até aqui de boa pra conseguir, pelo que parece Vamos até essa próxima quest Que eu sei que tem uma quest por aqui Que a gente pode fazer Acho que é com esse velhinho, né É ele mesmo, tá, vambora A gente vai ter que levar essa carroça pra aquele lugar ali de mil bagulho E é, vamos fazer isso rápido, né, mano Pra conseguir já chegar rápido Pra ele conseguir comprar o seu tirinho Vem, vai ser um trabalhinho levar essa carroça, né, mano Considerando que É só a gente levando, né É só a gente mesmo Ó, tem um cara enfrentando um bandido ali Então é, vamos lá Vamos levar Ok, já estamos chegando aqui na carroça E tem que deixar aqui, né Acho que é basicamente só deixar aqui Ó É, deixamos aqui E já estamos com 270 de dinheiro A gente tá level 2 já, pelo menos Isso já é um level bom Ó, tem uma pessoa aqui Eu acho que é uma pessoa chorando Vim aqui, ó, falar com ela É, I just... Que? Vamos chamar o Village Como assim? Calma Ah, não entendi Tá, eu não entendi Eu vou deixar ela aí Que a coisa depois eu venho falar com ela Porque eu realmente não entendi O porquê ela tá ali, tá ligado? Eu não sei muito bem de inglês, por enquanto Mas quando eu souber Eu juro que eu volto ali pra falar com ela Só que agora você tem um problema, mano A gente literalmente não tem dinheiro pra comprar katana ainda Com essas duas missões Não sei se a gente pode ir fazer missão Mas acho que é bom a gente tentar, né? Porque vai saber, ó Que essa aqui é vender coisa medicinal Então ela não vai querer Mas eu acho que com essa menina aqui A gente pode tentar refazer a missão dela Pra conseguir Deixa eu ver se a gente já pode A gente já pode, ó Aí eu vou refazer a missão dela aqui E a gente pega os arroz aqui As gramas, né? É grama ou arroz? É arroz, né? Rice é arroz, eu acho Aqui A gente já pega aqui E depois que a gente terminar de pegar A gente já vê quanto dinheiro a gente vai conseguir A gente refaz a missão do velho ali da carroça Leva a carroça de novo Que a gente já vai conseguir o dinheiro, eu acho, mano Pra estar com uma katana, pelo menos Ok, 390 já, mano Eu acho que o velho dá o dinheiro que a gente precisa Deixa eu ver, ó Vamos ver se a gente já consegue refazer a missão do velho Que dependendo Se a gente não conseguir refazer A gente já tentou combate, então Pra ver se a gente vai, né? Dar uma boa, vamos ver É, não, não consegue Tá bom, ok Então eu vou ter que pegar a missão com essa mulher aqui Ok Amigona, chega aí Ah não, na verdade A gente acabou de fazer a missão Então a gente não pode pegar nenhuma missão Tá bom Tá bom, ok Ok Aqui os controles O nosso inventário não tem nada, né? É Então é Esperar, esperar aqui Pra gente conseguir fazer quest Ó Aqui, ó A gente vai voltar lá no velho Que agora dá pra fazer quest Que eu já apertei nela ali Pra ver, ó Aqui, ó Velhão Deixa eu pegar só com a roça aí Valeu Vou levar lá Rapidão E já volto aí pra comprar minha katana Cara, uma coisa que eu tenho que afirmar Que esse jogo tá muito lindo E o som do jogo tá muito bom também, mano Tipo É um jogo que vai ter bastante coisas pra gente fazer Bastante mistérios Bastante coisas que a gente vai ter que aprender ainda É um jogo novo, né? Basicamente é um jogo novo Então, assim Sendo um jogo novo Eu já gravei ele aqui pro canal antes, né? Na antiga beta dele Mas agora que é uma beta nova, mano A gente tem que chegar e fazer as coisas rápido, velho Que, assim, eu quero ver Até onde a gente vai ir, ó Deixa eu ver Boa, conseguimos comprar a katana Agora a gente volta lá e compra a katana E, assim, eu achei muito bonito, mano Porque, na moral Olha esse jogo que lindo, mano Que lindo, velho É o jogo de demonetria mais bonito que eu já vi, eu acho, mano É até mais bonito que demonfall E olha que demonfall é lindo, mano Caraca, ó, que bonito Ó, vamos lá falar com o velhinho Pra comprar a katana Velhinho não é com o mano aí E os katanas Nem é velho Você deu uma barba Velho é esse mano aqui Aí, ó Vamos falar com ele aqui E comprar a nossa katana, ó Mano, qual ano Eu acho que essa preta é mais da hora É verde, né? Ah, tá Vou comprar ela, vai Green katana Foi Comprei Comprei, comprei Ah, tá A gente tá equipada já Tá bom, então Deixa eu ver A gente tá equipada, tá bom Então aqui Ó, vamos ver Vamos ver a animação Tá, ó A animação de ataque é bem da hora, mano Então, vambora O que é isso? Ah, tá Aqui Ó, vamos pegar a primeira missão Que a gente tem pra fazer com a katana Que é enfrentar os bandidos ali, ó Vamos ver aqui, ó Script a question É... Tá, tá Ok, ok Vambora, vambora Enfrentar esses bandidos aqui E vamos ver como é que é o combate do jogo, mano É o primeiro expediente de combate que existe de jogo Aqui, ó Eu quero chamar só um Aqui, ok, ok Chamei, chamei Toma Nossa, já toma Já vai tomando Ó, defende Ok, ok Um combate estilo GPO Então a gente tem que defender Foi Ó, ó, ó Defende Calma Nossa, nossa, nossa Tomei, tomei, tomei Foi Matei um Ok, ok, ok Vem cá Chega aí, chega, chega, chega Nossa Que isso? Ele é melhor? Tá bom Ok, toma Vem, 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 maninho Vem, vem, vem Ó, ó, ó Nossa, ele quebrou minha defesa Nossa Me arregaçou Ele me arregaçou na porrada Toma Ok, 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 ok Ó, tomar cuidado Foi Matei um Boa, boa, boa Consegui matar um Vem cá Chamei atenção nesse outro aqui Nossa Ele me arregaçou também Nossa, tô com dois de vida só Tá bom, tá bom Ok, 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 ok Toma Calma, calma Ó, ó Vamos lá na calma Vamos lá na calma Nossa, 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 nossa Ó, ele faz coisas que os bichinhos Mas não faz Defender, mano Então esse jogo é um pouquinho mais difícil Ok, ok Ok Toma Ok, isso, isso Boa, 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 boa Ok Chame esse aqui Boa Ó, já vou entender como ele luta Tá, ok Toma, toma Vem, vem, vem Ó, experimenta o combate de jogo é da hora Tá ligado? O combate de jogo é da hora Toma, 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 toma Toma Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ok, foi Foi, foi Falta um só pra completar a quest Vem cá O quê? Caraca Eu desiei da hora Que da hora, mano Caraca, que da hora Que pica Eu sou baixinho, né Caraca Eu creio meu personagem mal baixinho Que da hora, mal fofinho Ok Vem, vem, vem Eu sou tipo um Tanjiro Ah, não, o Tanjiro não é baixinho, é? Não sei qual que é a altura do Tanjiro Mas tá bom Ó, essa quest eu pôo a gente pro level 3, mano Mas não eu pôo tudo Caraca, velho Ok, mano E eu queria pegar minha inspiração Mas assim, eu acho que a inspiração É só lá pro level 12, mano Então a gente vai ter que ficar upando bastante Pra ter o level 12 Pra conseguir a inspiração Ó, deixa eu ver Quanto Quanto que é a próxima missão de Essa aqui Deixa eu ver Ok Ah, a gente precisa pegar uma mulher Uma mina ali Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Ok, ó Ó, calma Calma, calma, calma Nossa, nossa, nossa Tomei, 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 tomei bastante Toma Foi, foi, foi Como é que eu pego você? Nossa, sai Calma Toma Ah, tá É H, é H, é H Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, ok, ok, ok Matei um Vem Vem você, vem você Nossa, mas o problema é que esse cara aqui é uma bom, mano Nossa, nossa Ele, ele Dá licença aí Dá licença aí Ai, ela voltou pra lá Por quê? Vem cá Vem cá Ai Não Sai fora Ah, não, 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 não Eu vou morrer Eu fui de base Fui de base Fui de base Primeira vez que eu morro Primeira vez que eu morro no jogo, mano Nossa, eu queria ter pegado a menininha, mano Eu precisava salvar ela, tá Tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom A gente nasceu perto Tá bom, tá bom Sai Ok Apertar alt aqui Você é louco, mano Eu quero ser um Hashira, mano Eu quero ser um Hashira Não posso deixar isso acontecer de novo, mano Ah, não Ah, não Não, 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 não Opa Opa Toma Já vai tomando Você, você é fácil Aquele mano que é difícil, mano Ok Vai tomando Vai tomando Vai tomando Vai, vai Ah Ok Foi Foi, 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 foi Ok, ok, ok Terminei Ó os caras, ó os caras Caraca, que da hora Tá bom Eu falo com você, maninha Fala com você Nossa Trouxe a mandela pra ela Caraca, mano Que difícil, velho Cê é louco Os caras eram mó Forte, mano Caraca E tem aquele do boss, né, mano Será que o boss é difícil? Ah, tem um maninha Enfrentando o boss ali Deixa eu ver Eu vou lá com ele Eu vou lá com ele Eu vou enfrentar com ele Vai enfrentar com ele Vai saber, vai saber Nossa Tô indo te ajudar, maninha Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo Ok Ela não contou pra mim Porque eu literalmente Eu acho que ele matou sozinho, né É Eu só cheguei no finalzinho agora Tá bom Então, mano Eu quero enfrentar junto com ele Que se ele vir enfrentar de novo também Ixi Ele aqui, ó Pá, 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 pá Tá ligado? Vai ser só Tchum, tchá, tchá, tchá Ó Tem esse madeiro O que serve isso aqui? Pra treinar? Não Ah, é pra treinar soco Olha O pra soco aqui Mas esse paro não funciona aqui não, né É, não Tá bom Mas deixa eu enfrentar esse maninha aqui Deixa eu enfrentar esse maninha Vem Ui, ui Ai, ai, ui, ui, ui Tá bom, tá bom Já tem jeito que ele é forte Nossa, tá Tá, 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 tá Tá, tá Ok Ele não quer minha defesa Boa, boa Com esse maninha aqui eu consigo matar Com esse maninha aqui eu consigo matar Ok, ok A gente vai ficar alternando Nossa Eu quero dar hit, calma Eu não consigo dar hit nele Boa Ajudei o maninha aqui Bora Nossa Nossa, nossa, nossa Boa Boa Boa, boa, boa A gente matou junto Tá bom 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 Ok, ok, ok Ok O agon Tá, eu preciso falar com o agon ali Tá bom Tá bom Caraca, mano Foi da hora Cara, o jogo O jogo tá muito da hora O jogo tá muito bonito O P.E.P. é bom Eu não sei como é que é as inspirações ainda Tá ligado Isso aí eu não vou saber Ah, não Não quero essa caixa não, mano Não quero que o quest Traze ele Levar Levar madeira pra ele não Essa aqui Upa muito mais, mano Cara, agora com essas caixas aqui, mano A gente vai conseguir ficar bem mais forte E vambora, mano Vamo upar, velho Que bagulho a gente vai se upar Pra no próximo vídeo pegar nossa inspiração, mano Que é o que eu quero, mano Pegar nossa Ai, droga Pegar nossa inspiração Aqui, ó Será que tem perfect block? Não, não sei Deve ter Mas eu não sei usar Tá bom Ok Toma Vem, vem, vem cá Vem cá, vem cá Ó, ó, ó Toma, toma, toma Foi, tomou Tomou, tomou, tomou Ok Chama mais um aqui Chama mais um Ih, mas veio forte? Não, não Esse aqui não é forte, não Ok E o combo do jogo é da hora também, mano Gostei, tô gostando do combo Ok, ó Nossa, toma Já, já Ai, droga Eu tirei a defesa na hora Defende Toma Boa Morreu Tá bom Tá bom Tá bom Ok, só esperar regenerar a minha vida Que eu volto pro combo Ok, vambora Já vou colocar essa caixinha aqui Ah, por favor Não chama mais forte Tá bom Chama mais forte Tá, tá, tá Morri Morri Ele acabou com a minha raça, mano Ele acabou com a minha raça Ele acabou com a minha raça, mano Ele totalmente acabou comigo Ele não me deixou nem respirar Mas, mano O que eu vou fazer? Eu vou upar Pra pegar a respiração No próximo vídeo Eu vou mostrar como é que eu ia pegar a respiração Todo o meu trajeto Esse aqui foi o nosso vídeo inicial Vou mostrar o jogo pra vocês Então se vocês querem mais Deixa o like Se inscreve no canal, mano Que a gente tem vídeo aqui todo dia Então é isso aí E, mano Espero que vocês gostem desse jogo aqui Eu achei muito bonito Eu não sou o menor Eu não sou o pior Você que eu sou Você que eu sou Eu não sou o menor Eu não sou o pior Você que eu sou Amor que eu sou Eu não sou o menor 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 Obrigado.